As irmãs, Kátia, Jane e Tânia, possuem idades diferentes. Cada uma delas é formada em uma das seguintes graduações. Serviço Social, Direito e Pedagogia. A ordem expressa na questão não representa a ordem da graduação de cada uma delas. Beleza? Olha aí, pessoal, simbora. Continuando aí com as informações. Sabe-se que a irmã mais nova não se formou em Direito nem em Pedagogia. Kátia não é a irmã com a idade do meio. A mais velha não é Jane nem Kátia. Jane não se formou em Direito. Sendo assim, é possível concluir corretamente. Então, pessoal, é muita informação. Então, se você for tentar interpretar, quem tem facilidade, beleza. Agora, quem tem dificuldade, vai chegar um determinado momento que você vai se perder. Por quê? É muita informação. Então, a jogada é a gente pegar essas informações e jogar dentro de uma tabela. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. E vamos lá. Vamos construir a nossa tabela. Simbora, 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 simbora. Olha aí, pessoal. Na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas. No caso aqui, é a Kátia. Temos aqui a Kátia, a Jane e a Tânia. Não é isso? Então, eu vou colocar aqui. Kátia, Jane e Tânia. Aí, eu vou associar essas pessoas com o quê? Com a graduação e com as idades. Não é isso? Então, a graduação, uma é do serviço social, a outra do direito e a outra da pedagogia. Temos aqui a mais nova, temos a do meio e temos a mais velha. Legal. Agora, eu vou fechar aqui a minha tabela. Vai ficar meio torto, mas faz parte. Simbora, né? Simbora e deixa o inimigo para lá. O negócio é você montar a tabelinha. Mesmo porque, na prova, você não terá tempo e nem muito espaço. Então, eu vou fechar aqui a minha tabela rapidamente. Você já vai fazendo aí a sua. Caneta e papel na mão. Aqui é o estudante raiz, tem que rabiscar. E vamos lá. É rapidinho. Já estou acabando aqui a minha tabela. Simbora, simbora, simbora. Então, pessoal, está aí a minha tabela. Qual é a jogada? O ok. O ok confirma. Valida a informação. E o x cancela. Anula. Cancela, anula a informação. Beleza? Marcos é professor de matemática. Aí você vai confirmar a informação. Você vai marcar o ok. É isso? E sempre que marcamos o ok, temos que cancelar linha e coluna. Porque, geralmente, nesse probleminha, não acumula. Se o Marco é professor, ninguém mais pode ser professor. Estou dando um exemplo para vocês. Não tem nada a ver com a questão. Ah, Marcão, não está falando de Marcos na questão? Eu sei. Estou te dando um exemplo. Legal? Vou te dar um outro exemplo aqui. Renato não é professor de português. Aí você vai cancelar essa correlação. Ele não é professor. Você vai anular essa correlação. Ficou claro isso daí para vocês? Então, vamos lá, pessoal. Simbora. Simbora, simbora, simbora. Olha aí a questão. Começa aqui. Sabe-se que a irmã mais nova não se formou em direito nem em pedagogia. ainda não dá para a gente marcar porque não sabemos quem é a mais nova. Então, pula essa informação. Kátia não é a irmã com idade no meio. Opa! Já vou marcar lá na minha tabela. Kátia não é a do meio. Vou anular aqui. Marquei o x. Ficou claro isso? Kátia não é. Então, vou anular. Vou marcar ali o x. Kátia não é a do meio. Zero trauma. Simbora. Vamos lá. Engole o choro e simbora. Cabeça de gelo. Vamos lá. A mais velha não é Jane nem Kátia. Ó. Vou anular essa informação. A mais velha não é Jane e nem Kátia. Beleza. Só que quando eu vou anulando vai aparecer nos outros. Olha aqui. Olha o que sobrou para Kátia. Ó. A Kátia não é a mais velha e nem a do meio. Então, o que sobrou para a Kátia? Ela só pode ser a mais nova. Ok. Vou confirmar. Vou validar essa informação. A Kátia, com certeza, é a mais nova. Lindo demais. Mas, se a Kátia é a mais nova, ninguém mais pode ser. Então, já é automático. Sempre que você marca o OK, você tem que eliminar linha e coluna. Ó. Vou eliminar linha e coluna. Só que, como eu falei, você vai eliminando e vai aparecendo os outros. Olha a Jane. O que sobrou aqui para a Jane? A Jane não é a mais nova e nem a mais velha. Então, ela só pode ser a do meio. Ok. Confirmou a informação. Confirmou, validou, eu tenho que cancelar. Linha e coluna. Esse é o método. Marcou o OK. Elimina a linha e coluna. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Aí, o que sobrou para a Tânia? A Tânia não é a mais nova nem a do meio. Então, ela só pode ser a mais velha. Confirma a informação. Estou validando ali a informação. Beleza. Simbora, ó. Tem mais uma informação ali, ó. Segue o fluxo. Jane não se formou em direito. Cabeça de gelo. Jane não. Jane não se formou em direito. Vou cancelar aqui, ó. Vou anular. Jane não se formou em direito. E agora, Marcão? Como é que eu faço? Aí, pessoal, tem que voltar lá no início. Olha o que ele falou lá no início, ó. Sobre a irmã mais nova. Agora a gente já sabe quem é a irmã mais nova. A irmã mais nova não se formou em direito nem em pedagogia. Pergunto. Vamos ver se você está antenado na aula. Voltei na informação lá do texto. Quem é a irmã mais nova? Quem é a irmã mais nova? Coloca aí no bate-papo pra mim. Por favor. Vou até molhar a palavra aqui. Quem é a irmã mais nova? E aí? Olhando a tabela, quem seria a irmã mais nova? Vamos lá. Quem seria a irmã mais nova? Seria a Cátia. A galera está respondendo aí. Com certeza. Seria a Cátia. A galera está antenada. Lindo. Então, a irmã mais nova é a Cátia. Então, a Cátia, aí eu vou anular aqui, ó. Ela não se formou em direito nem em pedagogia. Então, o que que sobrou pra Cátia? Serviço social. Aí eu tenho que confirmar isso daí. Ok. Ela se formou em serviço social. Só que quando eu marco o ok, qual é o bizu? Qual é o método? Eu vou eliminar linha e coluna. Não é isso? Eu vou eliminar ali a linha e a coluna. E, consequentemente, vai aparecendo os outros. Olha aqui a Jane. A Jane não se formou, não tem graduação em serviço social e nem em direito. Então, a Jane só pode ter graduação em pedagogia. Ok. Vou confirmar essa informação. A Jane tem graduação em pedagogia. Só que quando eu marco o ok, aí vai do macete. Eu vou anular a linha e a coluna. Consequentemente, o que sobrou para a Tânia? Direito. Aí, pessoal, para você não errar, qual é a dica do tio Marcão? A finalidade na tabela não foi organizar? Então, você já organiza aqui na própria tabela. Kátia. O que você pode falar da Kátia? Ela tem graduação em serviço social e ela é a irmã mais nova. O que você pode falar da Jane? A tabela, ela te dá poderes. Qual é a finalidade? Organizar? Então, você vai organizando. Jane, o que você pode falar da Jane? que a Jane, ela é formada em pedagogia, não é isso? E ela é a irmã do meio. E a Tânia? O que você pode falar da Tânia? Que a Tânia, ela é formada em direito, não é isso? A Tânia é formada em direito e a Tânia é a irmã mais velha. Legal. Agora ficou fácil. Eu vou analisar e vou olhar para a tabela. Letra A. Tânia é a mais nova? Para tudo. Já está errado. Por quê? Sabemos que a Tânia ela é a mais velha. Então, já está errada a letra A. Jane é a mais nova? Não. Jane é a do meio. Então, a letra B já está errada. Olha como a tabela te dá poderes. Só em olhar para a tabela você já vê que está errado. Letra C. Tânia é a irmã do meio? Não. Tânia é a irmã mais velha. Então, também está errado. Se o início está errado, você já pode descartar. Letra D de Deus. Vamos lá. Jane é a irmã com a idade do meio? Sim. Até aí está certo. Ok. E se formou em pedagogia? Sim. Então, pessoal, a letra D com certeza é o nosso gabarito. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso ficando na frente de milhares de candidatos, então, precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. curso completo com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tente tira dúvidas abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP matemática e raciocínio são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.